Bom dia, mamãe! Como se sente? Mais ou menos, Sandy. Deve ser porque não comi nada desde ontem. Anda, toma seu café da manhã. Eu mesma que preparei. Não tinha que ter esse trabalho. Para isso, tenho a Abigail. Mas eu o que quis fazer? Você é linda, filhinha. E eu agradeço tanto por ter voltado para casa. Já não pensa mais em ficar com seu pai, não é? Eu não sei, mamãe. Eu morro se você me amadorar. Sandy. Entende que agora eu só conto com você. Porque Moisés não quer mais saber de mim. Isso não é verdade. É sim. E eu... Não queria dizer isso, mas... Já faz muito tempo... Que eu suspeito que me engana com outra mulher. E agora... Mas como pode dizer isso, mamãe? Por que acha que ele saiu de casa? Aquela discussão que tivemos... Ele usou de pretexto para se livrar das culpas. Foi injusto levar você com ele. Se o seu pai quer refazer a vida com outra, quem refaça? Mas deixando você do meu lado. Não fica assim, mamãe. Que a sua pressão pode subir. Tá? Jura que você vai ficar comigo. Jura pra mim que não vai voltar mais pro seu pai. Tá, mamãe. Eu juro. Agora... Trata de se acalmar e... Come todo o seu café da manhã. Eu vou sair um momento. Aonde vai? Eu... Vou buscar as minhas coisas no hotel. Está bem, Sandy. Mas não demora, tá? Não. Vem. 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 Jura que você se preocupou comigo? Sim. Por isso vim até aqui. Ontem o Padre Ventura me assustou muito quando me ligou. Então... Não está mais brava comigo? Não, Felipe. Entendi que... Que você sentiu ciúmes e isso quer dizer que gosta de mim. Ah, coisinha. O que foi, fofinha? Mas eu tenho que ir. É que... Eu saí lá de casa com o pretexto de que ia buscar minhas coisas no hotel. Isso quer dizer que definitivamente vai ficar com a sua mãe. Vou. E o seu pai também? Eu não sei. Sandra. Não esquece que seu Moisés tomou a decisão de se separar da dona Enriqueta só pra te apoiar. Não dê as costas pra ele. Não vou fazer isso. Não. Que bom. Tenho que falar com ele. Estão acontecendo umas coisas que... Que me preocupam muito. O quê? Depois eu explico. Tudo bem. Nos vemos hoje à noite? Acho que não vou poder. Eu não quero voltar a me esconder da sua mãe. Espero que, depois de tudo, ela mude de atitude. Tomara. Diz que me ama. Você sabe que sim. E muito. Desculpa. Eu já vou indo. Te acompanho até a porta. Mas que falta de respeito com este sagrado lugar. Isso não é co... Então, já tirou suas coisas do hotel. Já, papai. Aham, por que não volta comigo pra casa? Não, pra mim ainda não é hora, filha. É que não gosto que fique lá sozinho. Me sinto culpada porque fui eu que provoquei todo esse problema. Princesa. Já disse que você não é culpada de nada. Eu precisava me afastar um tempo da sua mãe. Papai. Você está apaixonado por outra mulher? Mas é claro que não. De onde você tirou isso? Mamãe pensa que sim. E como as coisas entre vocês cada vez estão piores. Sandra. Quando um casamento tem problemas... Não necessariamente é por causa de outra pessoa. Eu sei, mas... Eu já disse que preciso de tempo pra arrumar as minhas ideias. E para decidir se quero... Continuar ao lado dela. Fica triste se não ficar com você. Não. Não, filhinha. Eu posso entender. Só espero que não ceda demais. E que defenda o que você realmente quer. Vou morrer de saudade, papai. Não seja boba. Vamos continuar nos vendo. De qualquer maneira, vou sentir saudade. Eu quero que fiquemos juntos os três. Sempre estaremos juntos. Sempre. Eu quero que fiquemos juntos. Tchau, tchau.